Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês o tratamento que eu fiz no meu cabelo Quem não gosta de nutrição, né gente? Olha só E o meu cabelo particularmente, ele adora óleo Então assim, eu não sei se é porque o meu cabelo sempre foi muito ressecado Então o óleo deixa ele assim, incrivelmente macio e brilhoso Ele fica até mais pesado Olha o brilho que ele fica Muito alinhado E com um cheirinho muito bom que fica nele Então eu recebi já faz algum tempinho esse kit pra eu estar testando, né? Dessa marca que eu adoro, que é a Mirage Que eu vou mostrar pra vocês É o kit mousse de óleo de coco Ele é composto pelo shampoo, o condicionador, a máscara E esse olhinho aqui Que você pode estar passando ou no cabelo, fazendo uma equitação, né? Passando direto o óleo no cabelo Ou então você pode estar colocando ele na máscara Pra dar uma potencializada na sua nutrição E esse olhinho você pode estar usando ele também, de repente, como um finalizador Um reparador de pontas Só um pouquinho, uma gotinha, você espalha bem na mão e passa só nas pontinhas Pra ele selar bem, ficar bem macia as pontinhas do seu cabelo Então como eu fiz, eu lavei com um shampoo que é mega hidratante É shampoo nutritivo e hidratante Ele é rico em óleo de coco Ele tem vitamina K, vitamina E e ferro Ingredientes especiais responsáveis pelo fortalecimento, nutrição e saúde dos cabelos Proporcionando redução de frizz Uma limpeza suave, sem agredir os fios Deixando-os mais fortes, macios, sedosos e saudados Gente, ele não resseca nada o cabelo, tá? Ele deixa o cabelo super gostosinho Ele é bem cremosinho Só que ele é transparente Ele não é branco Já o condicionador e a máscara, eles já são brancos Bem cremosos Parece realmente um mousse Um cheirinho muito gostoso De coco A máscara, ela é bacana Porque a máscara é aquela que você pode deixar pelo menos 3 minutos que ela já age Se você tá com pressa, não tem tempo de ficar com o produto muito tempo no cabelo Então você passa ela 3 minutinhos já no banho Que ela já vai dar resultado O bom dessas máscaras Olha, ele é meio quilo É que eles são muito consistentes, gente Olha Então essa consistência faz o produto render demais Hum, fora o cheirinho Olha, é branca Muito consistente, gente É bem estilo mousse mesmo Bem durinho Então você usa muito pouco Eu lavei com o shampoo Usei essa máscara misturada com o olhinho O olhinho, infelizmente, gente Ele tem óleo mineral Ele não é 100% natural Mas ele ajudou na nutrição também, ó Olha só o brilho Deixou meu cabelo muito macio também E eu usei 4 gotinhas desse óleo Na máscara eu usei umas 3 colheres da máscara Pra passar no meu cabelo Na verdade eu deixei assim uns 10 minutos Eu usei no banho mesmo Fiz bastante massagem Depois eu enxaguei E passei o condicionador Deixei secar natural E só finalizei com a prancha Mas, gente, é bom demais esse produto Como todos os produtos da Nirage Eu gosto demais dessa marca Com produtos excelentes Pontinhas bem seladinhas O cabelo tá numa maciez incrível Então é isso, gente Se vocês estiverem procurando Um produtinho de nutrição Eu indico esse kit Da Nirage Mousse óleo de coco Ele vai deixar o seu cabelo cheiroso E muito tratado Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Mais essa dica De mais um produto maravilhoso Que a Nirage tem Linha de nutrição Mousse de óleo de coco Então eu vou deixar no link de informação Onde vocês podem encontrar E todas as informações lá no blog Se vocês gostaram Se inscrevam aí no meu canal Então é isso Beijinho pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau